Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é Jan Yaman e Demet Özdemir, um silêncio protetor. Há alguns anos, Jan Yaman e Demet Özdemir escolheram um respeitoso e protetor silêncio. Pouco após o término da série em que atuaram juntos, em uma rara entrevista, no final da série, Jan Yaman falou sobre Demet Özdemir e, na ocasião, ele enfatizou que não mais comentaria sobre ela por respeito e para preservar a privacidade de ambos. Ele deixou claro que, mesmo se tentassem falar negativamente um do outro, ele continuaria a admirá-la e a guardar carinho por ela, algo que jamais mudaria. E, a partir desse momento, a gente percebe que eles optaram por se manter distante, uma distância mútua e evitar mencionar um ao outro, a fim de proteger-se de possíveis manipulações ou usos indevidos de suas palavras. Então, vou compartilhar com vocês trechos dessa matéria mais antiga, mas que explica, né, um pouco como as coisas estavam nessa época, que são um reflexo do que a gente vê hoje ainda. Mas, antes, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Compartilho com vocês, então, alguns trechos interessantes dessa matéria da Kelebek. Jan Yaman. Demet é muito especial. É muito preciosa para mim. Jan Yaman, nessa ocasião, que foi no dia 15 de novembro de 2019, respondeu às alegações de quem estava em desacordo com sua ex-parceira Demet Osdemir ao deixar o local. Seguindo a matéria, Jan Yaman elogiou Osdemir por quem teve um grande amor por um tempo. Segundo a matéria de 2019. Seguindo com a matéria, nunca respondia a nenhuma questão privada até agora. Seria muito inapropriado responder de agora em diante. Não importa se ela me parabeniza ou não, Demet é muito preciosa para mim, muito preciosa, muito especial. Será sempre assim. Não importa o que aconteça, não importa o que ela faça, nada importa. Demet é muito especial, muito preciosa, muito preciosa para mim. E sempre será assim, teria dito Jan Yaman. Que seguiu nessa mesma linha. A atriz turca. E essas falas nos faz entender o posicionamento de ambos hoje em dia. Seria realmente manter aí um silêncio protetor e respeitoso. E Jan, já naquela época, deixou claro que sua admiração, carinho por Demet não morreria. Mas ele ia evitar falar sobre esses assuntos para não ser usado contra ele, contra ela. Aumentarem o que ele pode falar sobre ela, aumentarem o que ele pode falar sobre ela e ela sobre ele. Já que ambos tiveram uma relação muito boa em passar o madrugador. Algo muito especial. Pode ser uma amizade, não sabemos se rolou algo a mais, mas com certeza foi especial e marcante. Mantendo o carinho e o respeito e a relação deles algo extremamente particular. Para que realmente não atrapalhe aí esse laço de amizade que ambos construíram. E poderia sofrer interferências da mídia de colocar um contra o outro. Ou falar, como eu já disse aqui mais de uma vez, algo que não seja verdadeiro. Então é isso pessoal, agradeço a sua presença aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Novas notícias e novidades. Fui!